O teu não tira foto gravando não, né amor? Esse daí tira foto gravando Ela só toca na tela dela E é? Não, tem esse aqui, ó Ó, Micaele Ó, princesa Ó, é a primeira vez no parque Tá ligado É uma casa da cura Ó, 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 é uma casa da cura Tá ligado Obrigado. Obrigado.